Olá pessoal, eu sou Fábio Mencarelli, piloto do Outostock nº 12. E hoje estamos aqui fazendo esse vídeo para apresentar para vocês uma ideia um pouco diferente. Estou eu, meu amigo e parceiro aqui Chicão, meu amigo e parceiro aqui Cardão. Temos essa ideia de fazer a boutique do Opala com o objetivo de comercializar carros com alto padrão de qualidade. Eu tenho Opala de Corrida e tenho Opala de Rua também. O Chic também tem Opala de Rua. E nós sabemos as dificuldades de manter o Opala de qualidade em dia. E nós decidimos fazer isso para conseguir atender algum público que tenha interesse em comprar um carro de qualidade, que queira passear no final de semana, pegar o seu carro, dar na partida, sair sem ter nenhum tipo de problema. E aí 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 Vamos lá. Então, isso é praticamente como se fosse um sonho que começou com um rascunho, numa pequena vezinha e hoje está se tornando realidade. E aqui nós esperamos também realizar o sonho de muitos outros, porque muitas pessoas que vivem hoje esse mundo global já tiveram alguns problemas, algumas decepções na hora de restaurar o seu carro, seja com funeraria, seja com pintura, seja com mecânica. E aqui o nosso objetivo é ultrapassar essa etapa de dor de cabeça que cada um teve com isso. Aqui você vai chegar aqui e vai adquirir um carro pronto para você sair, curtir o seu final de semana, curtir o seu dia a dia e encontrar aqui mercadoria da maior qualidade possível. Então, convido a todos aí a entrarem em contato através das nossas redes sociais, pelo Instagram, o TIC do Opalo, pelo Facebook, o TIC do Opalo. Entre em contato com o Cardão, que ele vai estar aí para recepcionar todos. Nossa casa está de porta aberta para poder recebê-los aqui e entender o que a gente faz, conhecer as mercadorias que nós vamos comercializar e aqui também para recepcionar os amigos. Infelizmente, nesse momento de pandemia, a gente não consegue fazer uma inauguração, que seria a nossa vontade, chamar clubes de Opala, chamar todo mundo que está nesse mundo e curte. O espaço nós temos para isso, mas infelizmente o momento não permite. Mas vai ter a hora certa de a gente fazer tudo isso. Então, digo o seguinte, todos são bem-vindos aqui na Boutique do Opalo. Tá certo? Estou aqui, é o Ricão. Fazendo aí um anexo aí para o que o Fábio falou, somos três apaixonados, né? Três apaixonados pela marca, pelo mundo do Opalo. O pessoal que está envolvido por isso, por todos, são muitos anos conhecido o pessoal e tal, e foi uma realização, um sonho que está se completizando. Então, pessoal, a vontade, venham nos conhecer, venham tomar um cafezinho. O Cardão está aí, não é só simplesmente compra e venda, também estamos aqui para apoiar, para orientar, o que vocês precisarem, tá bom? Vamos, pessoal. E aí, pessoal, eu sou o Cardão, gerente responsável aqui pela Boutique do Opalo. Como já foi dito, carros de alta qualidade. Um detalhe, quem quiser conhecer os carros, está convidado para conhecer. Entre em contato através das redes sociais. Vão aparecer aqui na tela, é instagram.boutique.com.topalo, facebook.boutique.topalo, ou pelo telefone da Boutique. Entre em contato com a gente, marca sua visita e venha aqui conhecer os carros de perto. Entre em contato com a gente, marca sua visita e venha aqui conhecer os carros.